Eu acordava de manhã e eu precisava fazer o que o livro me ensinou, o que o mundo ensina. Eu sou grata, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou amada, eu sou uma ótima mãe. Tudo o que os livros ensinavam. Vamos supor que eu fiquei nessa convicção, nesse pensamento positivo, usando toda a minha energia durante 10 minutos, 15, talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Eu estava na vingança, eu estava na angústia, eu estava no desespero. Desespero porque eu tinha que pagar aluguel, desespero porque eu tinha que dar comida para os meus filhos, desespero porque meu filho poderia morrer, desespero porque eu era a pior pessoa do mundo. Fez sentido? Então como que 15 minutos poderia mudar a minha realidade?